Então gente, essa chácara, tem ali o ponto de ônibus, pertinho, a chácara é aquela ali, tem essas pés de manga na beira, que provavelmente é da chácara, tem aquela bela de uma casa ali, na verdade são duas casas, uma estrada bem encascalhada, onde o estudante passa aqui, internet, internet de graça, aqui ó, tá vendo aqui a torre ali ó, fornece internet banda larga de graça, é uma propriedade que para vocês que trabalham com internet, ou que é um lugar tranquilo e ficar conectado, aqui é o ideal, vou entrar aqui dentro, esse portalzinho aqui ó, um portalzinho bem arrumado, ó que bonitinho, bem caprichado mesmo, ó um portalzinho de madeira, bem caprichado, vou mostrar de novo a vista aqui ó, da chácara, olha que casa bonita, uma casa bem caprichadinha, ali para cima tem uma área que pode plantar, aqui tem uns pés de flores, caixa d'água de uns dois mil litros por aí, aqui, aqui a casa, ó, mangueira, tem uns cachorros muito bravos aqui que latino eu, ó, energia elétrica, tudo, fica bem tranquilo, então ó, caixa d'água, aqui para baixo ó, a divisa é aquela cerca ali, essa cerca é a divisa, a cerca é a de baixo né, parece que ele passa ali ó, tem as árvores embaixo ali ó, são cinco mil metros, tem uma vaca leiteira, olha, tem até vaca leiteira aqui, o gabão de água, tem água só de sanepar? Ah, tem o poço também, aí você vê ali ó, pé de limão, tem um galinheiro, uma hortinha lá, a divisa ali em cima ó, cinco mil metros, escrituradinha, uma casa grande, aliás duas casas, tem essa casa que é bem grande e tem a outra ali, só mostrar aqui ó, ó a varanda, que tamanho aqui ó, tem um quarto ó, tem um banheiro aqui, tem um banheiro social, um banheiro social, aqui a porta, vamos abrir, aí o banheiro social aí ó, mais um quarto aqui, lá de fora aqui, o pé direito é muito bom, é um lugar fresquinho, tranquilo, aqui é uma varanda bem grande, aqui ó, dá pra estacionar carro, olha, tem mais de um se descer a rampa ali, três carros ali, aqui ó, uma despensinha, despensinha, agora vou entrar aqui na cozinha, olha uma cozinha ampla mesmo, grande, bem arrumada, olha só, é uma casona mesmo, tudo de albinaria, ó, forrado, bem forradinho, vamos aqui, aqui temos mais um quarto, pé direito excelente, uns dois e quarenta ou mais, aqui tem mais um quartinho aqui, aqui é um banheiro, agora você vê, é um banheiro bem grande, com box, tô certinho aqui, deixa eu ver onde que é a luz, vendo, pra acender aqui, ó, você vê, ó, um banheiro com bom espaço, aqui tem o quarto, mais um quarto e a cozinha grande, aqui, fazendo um bom espaço mesmo, e aqui, ah, tem mais quarto pra lá, é grande a minha casa, olá, tá bom, ó, mais um quarto, quantos quartos dá total? Três quartos, mais uma sala aqui, ó, é um lugar muito bonito, muito tranquilo, conselheiro marim aqui, né, conselheiro marim aqui, ó, 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 outra varanda bem ampla ali, bem grande, vamos lá, e ali embaixo ali, ó, tem mais uma casa que faz parte dessa propriedade, eu vou descer pra lá, vou mostrar aqui, tem um quintal aqui, ó, tá um lugar bom pra fazer um churrasco, estacionar carro, tá pra estacionar vários carros, ó aquela outra casa ali, eu vou mostrar também, tem uns pés de fruto ali embaixo, olha, pés de manga, banana, já produzimos, vários pés produzimos, tem um pezinho de amor ali, ó, tem um pés de limão aqui, ó, limão tai chi, ó, as bananas, bastante bananeira, uma chácara muito boa, bem perto da cidade, conselheiro marim, conselheiro marim, e ficamos nesse lugar muito tranquilo e ali é a casa e nós vamos descer lá, aqui, ó, aqui, ó, nós estamos pelo lado de fora e descer na segunda casa, então ela é separada, assim, tem um portão e vamos descer na segunda casa, bem cascaleada aqui, ó, passa o estudante aqui, vem, pega o estudante aqui, é, o estudante pega ali no ponto, lá em cima ali, tem aquele ponto de ônibus lá em cima, que eu mostrei, aí a casa, vou dar uma terminada nela, mas por dentro já está terminadinho. Ó, tem mais mangueira aqui, ó, vai para a propriedade, vai para aquele portão ali. Olha que bacana, a propriedade está abrindo para a gente entrar. Ah, é verdade. Aqui eu estou na segunda casa da propriedade aqui, ó, mais pé de banana e roda aqui, ó. Ali o passinho, tinha uma vaquinha, ele faz parte também da propriedade. Olha a varanda também, é uma boa varanda. Essa casa está fazendo só rebocar por fora, já está pronta. O dia está aqui já dá para morar sossegado. Olha o que você vê, ó, pé direito, muito bom, é uma casa a mais. Aqui é uma cozinha americana, que ali seria a parte da cozinha, e aqui para cá seria a parte do... Aqui vai ser a parte da sala. Deixa eu virar aqui, vai ter mais dois quartos aqui, banheiro, é um banheiro de bom tamanho também. Um banheirão mesmo. Mais um quarto. Faltando só forrar e rebocar por fora, já está pronto. Vamos mostrar de novo aqui. Internet de graça aqui, porque está instalada aqui na propriedade. Olha, você vê lá. Faltando só forrar e rebocar. Esse aqui é só forrar. E está chique. Olha, tem um banheirinho, uma varandinha. Então, poço, tem água encanada e tem poço próprio. Olha, você vê ali é invernado, pastinho. E ali é a casa de cima. Lembrando que faz parte da mesma propriedade. Cinco mil metros, escrituradinha certinho, com duas casas. Tem mais um tanque aqui, olha. Tem umas flores para enfeitar. Essa outra casa também está facinho de arrumar. Ali é a estrada bem cascalhada. Vou mostrar esse ângulo aqui, a varanda dela. Um lugar muito tranquilo, muito bom. Se interessar é só entrar em contato aqui no WhatsApp. E a gente já traz vocês aqui para conhecer essa bela propriedade. A água aqui é poço artesiano também? A água da rua é poço artesiano. E o outro é caipira? Um poço normal, mas não seca não. Um poço caipira. Vem água da rua com poço artesiano aqui do bairro, da comunidade. E uma água de poço caipira. Água muito boa, água de primeira deles, potável. Então, agora vamos subir com o drone. Para vocês verem que linda que é a chácara por cima. A visão vai ser a visão aérea agora. Vamos começar a subir aqui. E vocês já vê ali que tem casa de vizinho perto. O terreiro tem toda essa pedrinha aí que não deixa fazer lama. É uma pedrinha tipo quase de asfalto. Daqui já dá para ver a área inteira da chácara. Onde tem aquelas árvores ali, tem o pasto. Aqui passa a estrada do lado. E ela vai até ali embaixo, olha. Bananeiras, uns pés de fruteiras. Muito bonita. Apesar de ser ternite, ela é uma casa tranquila, fresca. Olha para você ver que vista linda. Dá para enxergar muito longe. Olha a vizinhança, olha. É um dos lugares mais bacanas que eu já fui até agora. Pessoal bem receptivo. Todo mundo gosta de conversar ali. E é isso aí, pessoal. Se vocês estiverem interessados, é só entrar em contato aqui com a gente. E levamos vocês para lá e tenho certeza. Vocês vão gostar do que vocês vão ver nessa chácara. E até mais.